Ele não recebe ordens E nem é mandado Pois ele mesmo é quem manda E faz como ele quer É juiz que julga todos Sem ser subornado Nunca se sentiu cansado assim Só ele é Deus não tem substituto Nem tem fiador Não deve pra ninguém Não acha cobrador É absoluto e não erra em nada A sala do universo inteira É escritório dele Não existe fila pra falar com ele Atende todo mundo Senhora marcada Esse é o meu Deus Que conhece a humanidade Por dentro e por fora Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus O sol aperte a claridade Perto de sua glória Esse é o meu Deus Não se rende, não se entende Ele é superior O futuro da ciência Ele já domina E da medicina Ele é professor Não faz aniversário Não faz aniversário Porque não existe data Do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é a luna dele Não usa calentar Não precisa secretário Pra agendar seus planos Não depende de conselhos De seres humanos Toda honra, toda glória Seja dada a Ele Pra Ele E por Ele Com Ele Só Deus Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é Ele Pra Ele E por Ele Com Ele Só Deus Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é Ele Aleluia Esse é o meu Deus Que conhece a humanidade Por dentro e por fora Esse é o meu Deus O sol perde a claridade Perto de sua glória Esse é o meu Deus Não se rende, não se vende Ele é superior O futuro da ciência Ele já domina E da medicina Ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data Do seu nascimento Ele é o mestre que ensina O conhecimento E a sabedoria É a luna dele Não faz aniversário Não precisa secretário Pra agendar seus planos E te serem doentes Toda honra Toda glória Seja tanto a Ele Pra Ele E por Ele E com Ele Só Deus Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é Ele Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Um, 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 um Obrigado.